O bom pastor dá vida por suas ovelhas, amado povo de Deus aqui reunidos que vieram de perto e de longe, minha saudação carinhosa aos eminitíssimos cardeais, aos arcibispos e bispos presentes nessa presença também tão bonita, queridos irmãos padres de nossa arquidiocese de Niterói e de outras igrejas particulares e congregações, queridos diáconos com os cumprimentos e as orações na celebração do seu dia, queridos irmãos e irmãs consagrados, queridos seminaristas, vocacionados, catequistas, todos os operários da vinha do Senhor, prezadas as autoridades do poder constituído, irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede vida de televisão, pela TV Horizonte, pelas redes sociais de nossa arquidiocese, queridos familiares de Monsenhor José Otácio, com gratidão especial a sua mãe, a dona Lira e a memória do seu pai, o senhor Adão, pelo filho doado à igreja. Querido povo de Deus da arquidiocese de Belo Horizonte, aqui presente, querido filho, irmão e amigo, Monsenhor José Otácio, que juntamente com Dom Valmor de Oliveira, me concedem tamanha honra de presidir essa ordenação episcopal. Minha gratidão por esse dia especial de júbilo em minha vida de bispo e na vida da nossa igreja arquidiocesana de Niterói, que tem a graça de ofertar um filho escolhido para participar no colégio apostólico. Estamos no mês de agosto, dedicado às vocações, e nesta celebração experimentamos mais uma vez o mistério da igreja como sinfonia vocacional. E esta ordenação episcopal de Monsenhor José Otácio enche o nosso coração de alegria e de consolo espiritual, pois ele será um sucessor dos apóstolos na igreja. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. No Evangelho de João, encontramos os primeiros a quem o Senhor Jesus chama, André, Simão, Filipe, Natanael, e que atenderam ao chamado. Hoje, testemunhamos mais uma resposta de Monsenhor José Otácio ao chamado do Senhor, pois se Jesus tanto sabia dos primeiros que chamou, como mais ainda deve saber e conhecer aquele que ele chama agora. Amados irmãos e irmãs, o convite desta celebração é o de deixar-se conhecer pelo Senhor. Ele é o bom pastor de nossas vidas, que nos conhece, sabe quem somos e não nos pede nada além de nossas forças. Não conta senão com as nossas possibilidades, mas porque nos conhece, também sabe que podemos ir além do que caminhamos. Sabe da força do nosso corpo, da força da nossa vontade, da força das nossas superações. Ele nos conhece a ponto de saber que precisamos ser amados e que só o amor é a força capaz de nos levar além de nos levar além de nós mesmos. Deixemos-nos então conhecer por este amor, que supera todo o conhecimento e vamos além dele, até onde o Senhor sabe que podemos ir. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Querido Monsenhor José Otácio, você fez a experiência do encontro com Jesus, que o chamou a pastorear com ele. Pastorear com Jesus é o oposto do pastoreio de um mercenário movido apenas pelo salário. O bom pastor não é pastor porque as ovelhas quiseram ou elegeram. Ser pastor não é um exercício de democracia. Ser pastor é um exercício de amor. E o pastor só é pastor porque ama. Sobretudo porque ama as ovelhas e é capaz de dar a vida por elas. Ser pastor é ser capaz de segurar nos braços e não deixar cair. Ser pastor é ser capaz de carregar a ovelha ferida nos braços para que ela possa sobreviver. Ser pastor é ser capaz de amar. E Jesus, o bom e o belo pastor, ensina que o modo de ser e o modo de amar de Deus deve ser o programa de vida para todos nós pastores. Amar é o jeito de Deus ser. Nós não sabemos o jeito de Deus porque o jeito de Deus não é para saber. Nós experimentamos o jeito de Deus porque o jeito de Deus é para ser experimentado. Por isso, o mistério do Deus amor fascina, atrai, desperta assombro e reverência. O mistério do Deus amor se expande em si e fora de si, comunicando-se e entrando na história da humanidade. E o decisivo para nós é experimentar este mistério a partir da comunhão, da adoração e da partilha fraterna. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Querido Monsenhor José Otácio, não foi por acaso que você saiu do interior de Minas Gerais para o Espírito Santo, depois veio para Niterói e agora retorna para Minas. Não foi por acaso que você foi iniciado nos sacramentos da iniciação cristã. Nem por acaso que você escolheu o caminho do sacerdócio. Cada acontecimento da sua vida pessoal, familiar e paroquial, cada acontecimento do seu tempo de seminário, cada momento da sua vida presbiteral, cada situação de incerteza e de clareza, cada momento estava repleto de Deus. Nada na sua vida aconteceu simplesmente por acontecer ao acaso. Deus lhe deu a direção e a vontade de andar. E como você andou, hein? E tem sido fiel em todas essas andanças. E hoje, solenemente, Deus arremata a obra iniciada há 50 anos, mas arremata para um novo recomeço, numa nova estrada, com uma nova missão. Com a sagração episcopal, você recebe a plenitude do sacramento da ordem e vai viver a sua missão de santificar, ensinar e governar em comunhão hierárquica com o sucessor de Pedro e demais membros do colégio episcopal. E inspirado no apóstolo Paulo, você escolheu como lema para seu episcopado colaboradores da vossa alegria. Você será um colaborador da alegria de um novo bispo, o arcebispo de Belo Horizonte, e em espírito colegial com os outros bispos auxiliares. Você será colaborador da alegria com um novo povo, o bom e querido povo mineiro da arquidiocese de Belo Horizonte. Lá, você é chamado a ser um colaborador da alegria do Evangelho e da comunhão em Cristo. E assim como Jesus tem o jeito máximo de ser Deus, você, com o seu jeito de José Otácio, deve mostrar o jeito de Deus experimentado em sua vida. Com o seu jeito de José Otácio, colaborador da alegria, você deverá conduzir os discípulos à alegria da fé, pela pregação da palavra de Deus, palavra que você tanto ama, conhece e procura viver. Com o seu jeito de José Otácio, colaborador da alegria, você é chamado a santificar através dos sacramentos e unido a Cristo, oferecer o sacrifício da vida no altar da própria vida. Com o seu jeito de José Otácio, colaborador da alegria, você é chamado a pastorear, reunindo o rebanho do Senhor com a caridade de Cristo. Você vai revelar o jeito do Cristo, mestre, sacerdote e pastor, com o seu jeito de José Otácio. E nós, bispos, com esta presença bonita, que quer ser também presença amiga, nessa solene sagração episcopal, com a imposição das mãos e a transferência do legado dos apóstolos, trazemos-lhe o nosso carinho, o nosso desejo de caminhar juntos e a nossa comunhão eclesial no ministério de Cristo. E neste momento, que o nosso olhar se volte para o alto, para o Pai das misericórdias e para seu Filho único, Cristo Jesus, no amor e na solicitude do Espírito que tudo gera e tudo faz brotar. Que a graça e o amor da Trindade Santa conduzam sempre os seus passos, Mons. José Otácio e Maria, colaboradora da nossa alegria, ao nos trazer o Salvador, seja sua mãe e protetora, hoje e sempre. Amém.